Clube do Brega As meninas me procuram para praticar E eu não perco tempo e vou logo ensinar O carro balançando, o banco inclinando O coro comendo e ouvindo e passando Olha quem nunca fez amor No banco de trás, faz, faz Porque é bom demais, olha quem nunca fez amor No banco de trás, faz, faz Porque é bom demais, olha quem nunca fez amor No banco de trás, faz, faz Porque é bom demais, olha quem nunca fez amor No banco de trás, faz, faz Porque é bom demais Segura toda a galerinha de Laguna do Joia Curtindo ele é show Segura meu parceiro Waker Lá do João Fogo Curtindo ele é show O amigo me indicou E agora eu tô fazendo Tô todo vendendo e eu tô vendendo As meninas me procuram para praticar E eu não perco tempo e vou logo ensinar O carro balançando, o banco inclinando O coro comendo e ouvindo e passando Olha quem nunca fez amor No banco de trás, faz, faz Porque é bom demais, olha quem nunca fez amor No banco de trás, faz, faz Porque é bom demais, olha quem nunca fez amor No banco de trás, faz, faz, faz Porque é bom demais, olha quem nunca fez amor No banco de trás, faz, faz, faz Porque é bom demais Quem nunca fez amor Quem nunca fez amor Não trouxe uma rosa pra te dar Meu amor Onde você está Faz tantos dias que eu não te vejo A saudade só faz aumentar Eu sinto falta naquele seu beijo Que só você sabe dar Vem, então vem Apareça Vem me atar Vem, então vem Apareça Tô com a rosa pra te dar Vem, então vem Apareça Tô com a rosa pra te dar Música Meu amor Onde você está Mas nos dias que eu não te vejo A saudade só faz aumentar Eu sinto falta naquele seu beijo Que só você sabe dar Vem, então vem Vem, apareça Vem me atar Vem, então vem Vem, apareça Tô com a rosa pra te dar Vem, vem, apareça Vem, apareça Vem, apareça Tô com a rosa pra te dar Vem, apareça Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Um dia eu nasce histórias Eu não senti saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e doir De colchinha sem roupa e com você Um lado e com você Um lado e com você Um lado e com você Eu já te superei Certeza superei Mas não vai dar mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Segura a capa, alegre, véi Só no chatear 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 Ao vivo na live do Daniel Não faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Eu já te superei Certeza superei Mas não vai dar mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza superei Mas não vai dar mensagem outra vez Se não recairei Certeza superei Uma hora diferente Uma hora diferente Você diz Que não quer mais E nada do que eu digo Vai fazer Voltar atrás O errado sou eu O vacilo foi meu O como eu peco O amor da minha vida Meu Deus Ele vem embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quem demora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quem demora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quem demora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Mais um beijo, mais um beijo Agora diferente você diz E não quer paz E nada do que eu digo vai fazer Voltar atrás O eu sou O vacilo foi meu Como eu perco o amor da minha vida, meu Deus Quer ir embora? Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quer ir embora? Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Mas quer ir embora? Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quer ir embora? Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo 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 Todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém pergunta Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Se alguém perguntar Eu nego até a morte Quer pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Mas fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Mas fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Rezava em você Vivia você Amava você Era só você E eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Só sabe o quanto que eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí existe e me chama de amor Você não desiste e quer saber aonde eu tô Pensando em onde eu tô Ainda estou Ainda estou aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda estou aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí existe e me chama de amor Você não desiste e quer saber aonde eu tô Pensando em onde eu tô Ainda estou aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda estou aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô nessa saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Oh, paixão! Teninha Jovem! Teninha Jovem! É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder entrar e sair Mas cê deve ter jogado pra guimir Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nem o DJ toca essa voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nenhum DJ toca essa voz falando que me ama Cê estou com S de saudade É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado pra guimir Mas cê deve ter jogado pra guimir Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nem o DJ toca essa voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nem o DJ toca essa voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Ele achou mais uma vez falando de amor Cê estou com S de saudade Maluco e toco longe o dar da cara E que não quero te ver em graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não valeu não Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a pera briga dó Pra ter saudade eu vou morrer do braço na cama Só basta você me ligar E eu vou morrendo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou morrendo te encontrar E eu vou morrendo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou morrendo te encontrar Maluco e toco longe o dar da cara Maluco e toco longe o dar da cara E eu não quero te ver em graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não valeu não Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a pera briga dó Pra ter saudade eu vou morrer do braço na cama Só basta você me ligar E eu vou morrendo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou morrendo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou morrendo te encontrar E eu vou morrendo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou morrendo te encontrar Só basta você me ligar Eu tava no piseiro, encontrei uma novinha Ela tava dançando e ficando maluquinha Fui ver ela pro carro, olha o que aconteceu Tu vai se dar agora ou vai dizer que nunca deu Mas eu tô me ligar, amor Hoje eu penso que eu já dei Te falei, não acredito De um que eu nunca sentei Bota, tira e pula, encaixa, mas é ser machuca Bota, tira e pula, encaixa, mas é ser machuca Hoje eu só quero cuidar Bota, tira e pula, encaixa, mas é ser machuca Bota, tira e pula, encaixa, mas é ser machuca Bota, tira e pula, encaixa, mas é ser machuca Senta, não acredito Senta, não acredito No piseiro do Tendrinha Eu tava no piseiro, encontrei uma novinha Ela tava dançando e ficando maluquinha Levei ela pro carro, olha o que já aconteceu Tu vai sentar agora ou vai dizer que nunca deu Mas eu sorri de amor, você pensa que eu já dei E falei, não acredito, eu senti no que eu nunca sei Bota, tira e corre, caixa, mas a ser machuca Bota, tira e corre, caixa, mas a ser machuca Bota, tira e corre, caixa, mas a ser machuca Bota, tira e corre, caixa, mas a ser machuca Bota, tira e corre, caixa, mas a ser machuca Bota, tira e corre, caixa, mas a ser machuca Oh, oh! Fugido de dedica Ciel! O povo gosta é do piseiro Chegando na festa, eu vi um poeirão Segura a galerinha de Franca curtindo ao vivo aí Segura a galerinha de Franca curtindo ao vivo aí Segura a galerinha de Franca curtindo ao vivo aí A galerinha de Franca curtindo ao vivo aí A galerinha de Franca curtindo ao vivo aí Olha que eu sou da galerinha de Franca curtindo ao vivo aí Eu vi um poeirão No nada eu apareço no piseiro Olha que eu sou da galerinha Eu vi um poeirão No nada eu apareço no piseiro Oh, oh! Salinho de férias No nada eu apareço no piseiro 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 Se é casada ou se ela é solteira Pra mim não interessa Eu vou logo é chamar Xã, xã Vamos dançar piseiro e depois beijar Não tem como dançar piseiro e beijar Vamos dançar piseiro e depois se ama Não tem como dançar piseiro e se amar Xã, xã Nossa linha é diferente Chegando no piseiro No nada eu apareço no piseiro Eu sei como é a dela Mas ela vai ser só minha Não sei se é casada ou se ela é solteira Pra mim não interessa Eu vou logo é chamar Xã, xã Vamos dançar piseiro e depois beijar Não tem como dançar piseiro e beijar Vamos dançar piseiro e depois se ama Não tem como dançar piseiro e se ama Chama, chama papá Piseiro diferente Música Música Será que dá pra consertar Aquele erro que eu converti Desculpa se eu te fiz chorar Minha intenção é de fazer sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver de segunda a sexta Para o final de semana Eu te dar perdido e o contatinho me chama Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te ver partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha E completo o ovo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia E ficar sem você, minha figurinha E completo o ovo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Será que dá pra conservar Aquele erro que eu converti Desculpa se eu te fiz chorar Minha intenção é de fazer sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver de segunda a sexta Para o final de semana Te dar perdido e o contatinho me chama Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te ver partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha E completo o ovo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia E fica sem você, minha figurinha E completo o ovo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica milionário e perder tudo no outro dia